Como esfumar o cabelo branco ou grisalho sem precisar fazer o uso de coloração, tintura, né? É como se você estivesse fazendo aquele esfumado, né? Parece que você está fazendo algumas mechas inversas, inclusive ele dá uma fechada bem de leve, dá aquela esfumada. Super dica que as grisalhas estão usando pra caramba, inclusive aprendi com elas. Aqui ó, uma menina da Biostratos me mandou um vídeo usando essa máscara, dois minutos, ia dois minutos mesmo, tá? Dois minutos num cabelo grisalho e ele dá uma fechada no cabelo. Então ele dá aquela fechada, aquela esfumada. Então se você quer dar esse processo, né? Dar essa característica pro seu cabelo, aqui ó, essa aqui. É a máscara Dois Minutos Mágicos Colorante Preto da Biostratos, tá? E é dois minutos mesmo, gente. Se você deixar mais tempo ele vai fechar mais, tá? Então a embalagem já indica dois minutos mágicos, tá? Tem bastante gente no YouTube, tem bastante vídeo da galera usando essa máscara e dá um resultado super bacana. Inclusive eu postei um nas minhas redes sociais também, tá? Então, super dica. Aonde é que eu encontro essa máscara aqui? Além de que isso aqui é tratamento também, tá gente? Então é uma máscara de tratamento. Tem manteiga, tem Goji Berry, micro queratina e manteiga de lipe. Ó, tratamento maravilhoso. O link tá aqui na minha descrição, tá? E lá você encontra, aqui ó, Dois Minutos Mágicos Colorante Preto. Aplica depois do shampoo, né? Deixa agir ali dois minutinhos certinho, enxágua e o seu cabelo vai estar tratado. Sempre indica usar um finalizador, sempre indica usar uma proteção térmica, tá? A própria Biostratos tem linha pra cabelo colorido, cabelo brisalho, leavings, finalizadores. Então, vai lá, não perde tempo não, vai conhecer a Biostratos Super Máscara Colorante Preta Biostratos.